O Pix Saque e o Pix Troco são novas modalidades do sistema de pagamentos que vão permitir que as pessoas possam sacar dinheiro no comércio. A novidade começa a funcionar em 29 de novembro. Os quase 100 milhões de brasileiros que usam o Pix vão poder sacar dinheiro direto no comércio. Basta o cliente ir até uma loja ou uma padaria, por exemplo, que ofereça a opção do Pix Saque. Ele faz um Pix para o lojista e, após a confirmação, recebe o valor da transferência em dinheiro, sem nenhum custo. Se ele fizer uma transferência de R$ 100, vai receber R$ 100 em dinheiro. Já o lojista que oferecer essa opção vai receber um pagamento da instituição financeira. Outra modalidade que vai entrar em vigor é o Pix Troco. Neste caso, o cliente compra algum produto no comércio, transfere o Pix em um valor maior e recebe a diferença como forma de troco, também sem custo. O Pix Saque e o Pix Troco começam a funcionar no dia 29 de novembro. O limite máximo das transações será de R$ 500 durante o dia e de R$ 100 durante a noite. O cliente poderá fazer até oito transações de Pix Saque ou Pix Troco por mês de graça.